Tá pior que nós. Tá mesmo, mano. Eu parei, viu? Foi pra ele estar louco, mano. Você lembra daquela vez que eu dei aquela causa? Nossa. Tá mal no bete, segue o jogo. Salve, salve, raizeiros de plantão. Estamos aqui pra mais um vídeo desse canal sensacional. Eu e meu parceiro, Guipa. É o que vamos, final. Ó o potência. Obrigado, meu Deus. Tamo junto. Tamo junto. O Guipa agora, que é um dos grandes especialistas na análise de Botox. Você que quer fazer aquela harmonização facial. Veja as dicas do Guipa na RedeTV. Vem comigo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A testa não tá nem enrugada, rapaz. É uma boa pauta também, hein? Jogadores com Botox. Todos têm. Então, em breve, a pauta aqui com o nosso especialista em Botox, Guilherme Palesi. Vamos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative aí o sininho pra você receber aí as novidades do nosso canal. E hoje, meu querido Guilherme Palesi... Vamos analisar os piores gramados do futebol. Afinal, o futebol raiz tinha os gramados ruins. Agora, não tem mais. Cara, ainda tem, viu? Vou te falar que dava pra gente passar três horas fazendo um programa desse. Porque a gente tem cada gramado ruim. Principalmente na Copa do Brasil. Pior que a cara do André Sanches, mano. Cheio de buraco. Isso não vai dar certo. Vai, Mauro Betting. Deixa quieto. Vai com você. Vamos falar de raiz. Vamos falar de gramado. Vamos falar de gramado artificial. Da minha peruca. Enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu duvido que vocês saibam responder. Quer ver? Pega essa, então. Por que o futebol é jogado num campo gramado? Sabe o porquê? Não? Também não. Mas eu prometo que eu vou pesquisar o assunto. Enfim. Mas já que estamos falando do tapete verde no futebol. Vamos agora relembrar alguns gramados que não tinham muito verde. O que é sempre péssimo. E muito menos lembravam o tapete. O que dá pra discutir. A partir de agora, no futebol raiz. O top 5 piores gramados da história do futebol. Você chuta algum aí? Irmão, vou te falar que o do Parque São Jorge era bem desmaiado, hein, mano. Fala assim do nosso estádio, não, mano. Nosso não. Não fala isso. E me fala uma coisa. Falando em gramado, você prefere os mais cabeludos ou você gosta mais do raspadinho? Ah, graminha mais baixa. A bola corre melhor. É isso aí. Vambora. Bom, vamos ver. Mauro e Bet, vamos lá pros gramados ruins. Vamos começar com o gramado de um estádio que ainda não conseguimos identificar. Porém, se você reparar ali nas placas de publicidade, é o campo que vai receber ou receber o jogo da Libertadores da América. E aí, conseguiram descobrir que estádio é esse, meus queridos? Judiado, hein, mano. Tu é louco. Gramado do 9 de julho lá da Casa Verde é melhor que esse. Caralho. Olha, tem lama, pai? Ou tem pedra, tio? Parece que o Rio tinha ET o bagulho. Tá ligado com aquelas capivaras que tem no Rio? Gramado de jogo de Libertadores. Cara, um gramado desse aí, eu vou falar pra você, quem cuida devia ser preso, né? Porque pro cara se machucar num gramado desse, é dois palitos, entendeu? Antigamente, os caras, lembra? Antigamente não faz nem tanto tempo. Acho que rolou lá no Allianz Parque, antes de mudar o gramado artificial, que eles jogavam aquela areia verde. Os caras pintavam a areia, jogavam, o cara chutava, vinha aquela fumaça, tá ligado? Isso é louco, isso aí é um pasto, mano. Vamos embora pro próximo. Ô, profissional para a Várzea, e é na Várzea de que está à prova de que um jogador bom joga em qualquer gramado. Olha só o estado desse campo e o gol que os caras conseguiram fazer mesmo assim. Isso sim é raiz, ou a falta de raiz, diagrama, e merece muito estar aqui no nosso canal. Mano, olha a poça do bagulho ali, naquela água parada tem dengue, certeza, velho. Ó a galera lá atrás, os caras que ficam na gás. Total, um radinho de pilha encostado no ouvido. Esses são os mais corneteiros. Ah, para, mano. Nossa senhora, hein, mano. Para, e tem jogador que fala que não dá pra desenvolver. Que isso. Ah, você tá louco, mano. Ó, esses caras são melhores que o Luan do Corinthians. O Luan não joga no capo desse. O Luan aí, em dois minutos ele pega uma gripe. Certeza. E o cara fez o gol, foi dar um beijo na esposa, todo suado, surpreendido. Nossa senhora, mano. Mas tá vendo, Guipa, tem jogador que reclama do gramado. Aí você tá vendo que na Várzea os caras conseguem desenvolver. Consegue, filho. Porque é vontade de jogar, mano. É isso, exatamente. Falta sangue, falta vontade pra esses jogadores, hein. É, Luan, bate uma bola nesse gramado. Quero ver o que você faz, meu parceiro. Chega, hein, chega, ó. Chega. Tá pior que nós. Tá mesmo, mano. Eu parei, viu. Fui fogo e tá louco. Você lembra aquela vez que deu aquela causa? Nossa. Agora vamos descer a Serra do Mar e chegar em Santos. Ah, como eu gosto dessa cidade. Afinal, eu fui parido. Parido, não. Eu fui concebido lá e como vemos, ninguém quer mais detalhes. Mas quem não estava muito feliz com o gramado da Vila mais famosa do mundo em 2011 era o Burici, técnico do Santos. Olha o que ele falou do estado do gramado da Vila naquela ocasião. Lembrando sempre que em 1998 o Santos melhorou demais o gramado onde Pelé jogou. Será que ele jogou? Porque ele fazia outra coisa intergaláctica, interplanetária. Eu sei que é chato falar disso, mas infelizmente as pessoas que tomam conta vão me desculpar. Porque se eu chegar aqui e falar ao contrário, então é brincadeira da minha parte, certo? Foi um campo horrível, muito ruim, nunca teve assim a Vila e prejudicou o futebol dos dois, principalmente o nosso. Os jogadores nossos sofreram hoje para jogar. Então, os caras têm que cuidar mais. É muito jogo, cara, não tem como. Eu não sou, volto a repetir, não sou de estar me metendo, vocês me conhecem, não sou de estar reclamando. Eu sabia que o campo estava assim porque fui informado, mas na sexta-feira nós não conversamos nada porque eu não sou de estar discutindo essas coisas. Mas, pô, só que você vem num jogo, acontece isso aí, quando eu chegar aqui e falar o quê? Com o maior caralho de pau. Não, está ótimo. Está uma beleza. Não, está ruim mesmo. Não, não pode estar desse jeito. Ó, eu não sou de falar nada, mas está uma bosta. Exato, exato. E é sempre assim a entrevista do Morissi, né? Ele fala, não, eu não vou criticar, mas desce o sarrafo. Ele falou exatamente, ó, prejudicou os dois times, o gramado ruim, principalmente o nosso. Mas dá para entender, porque aquele time do Vasco era horroroso naquela época. O Vasco, meu Deus, se levantar a mão, Deus puxa o Vasco, né? Convenhamos, está mais morto que minha avó, né? Não, mas, pô, está ruim, mas não o Vasco. Vamos aí, né, pai? Não adianta brigar com o Zé Ricardo e não contratar jogador. Mas, ó, eu cobri o Santos por muito tempo e eu posso falar para você que depois dessa entrevista tudo mudou lá. O gramado da Vila, depois que o Morissi deu esses colachos, ele olhou absurdamente, irmão. O gramado da Vila já é um tapete, pai. Você era setorista do Santos? Fui setorista do Santos. De 2014 a 2014. 2020, eu sou ruim de conta. O Morissi estava lá na época? Morissi estava, Libertadores. Ah, então é 2011 que o Santos ganhou. 2011, é isso, é isso. Sou ruim, péssimo de lembrança. Não, a gente já percebeu. Vai, Mauro Betis. Agora seguimos pela Rio Santos e chegamos no estado do Rio de Janeiro. E eu, como bom paulista da Gema, posso dizer que conheço... Você conhece esse cara, Gui? É o rei do camarote, tipo, né? É uma figura, velho. Esse cara, ele não pegava ninguém no rolê. Só que a galera sabia que ele tinha muito dinheiro e abusava e abusava dele. Não era só mulher, não. Os caras abusavam também. Ele saia bancando o mundo. 25, 30 mil na noite. Agora gostaria de convidar para entrar aqui... Rei do camarote! Mas vamos chamar ele, vamos chamar ele. Como bom paulista da Gema, posso dizer que conheço todos os estádios do Rio de Janeiro. Mentira! Quem se lembra desse jogo da Segundona do Carioca há alguns anos? Itaperuna e Aperibeense jogaram. Ou, digamos, tentaram jogar futebol nessas condições temporáveis. Esse jogo da Segundona aqui do Rio. Esse campo não está alagado, né? Ele virou uma piscina, virou um mar. E teve jogo. Futebol profissional mesmo. Só o árbitro Carlos Rafael Sampaio Torres. Mano, olha, não dá para ver a chuteira do maluco, velho. Não é louco, não dá, mano. Isso aí parece futebol de rua. Quando alaga, os caras querem jogar bola, os molequinhos, tá ligado? E falam, vamos para o campo. Não dá para falar que são jogos de futebol, né? É jogo oficial, isso aí, na CBF. Não dá, pelo amor de Deus. Vai pegar a leptospirose, mano. Isso aí deve ter rato no campo, né? Ele coloca a bola em cima d'água, a bola fica boiando. O jogador, ele até leva ali para o lado seco. Não dá para acreditar no negócio desse no futebol profissional. E agora me explica, por que o árbitro manda jogar? Alguém fala para ele, tem que ter. Ô, tira ação, hein, meu parceiro. E se bem que o árbitro deve ter pensado assim, puta, vou ter que voltar outro dia, mano. Deixar esses grossos aí chutar bola. Os caras não deixarem ele num hotel bosta, né? É, exatamente, entendeu? Sim, sem rengo. Mano, tomando a pique cara de borrachudo, umas comidas horrorosas de cadeia, tá ligado? Ele falou, o quê? Deixa jogar, mano. É melhor jogar. Os caras que se fudam. Mano, é esse o futebol brasileiro. Mas é raiz, né? Total. Mauro Betting, tem mais um aí? E para fechar a nossa lista, vamos até a Ucrânia, onde Zaraia e Voli... Como? Bom, onde Zaraia e Voli... Não, isso é Mortal Kombat. Vamos lá. Onde Zaraia e Voli... Vim jogaram nesse gramado num jogo de primeira divisão ucraniana com traumatismo. Cadê? Tem aí a imagem do jogo? Não. Não tem? Legal. É. Muito bom. Bom pra gente comentar esse gramado. Bom pra gente comentar esse gramado. Mas vamos lá, vamos fingir que a gente tá vendo. Daí você que tá assistindo vai falar, puta, os caras são bons. Puta, Gui, olha isso aí. Olha esse gramado. E aí a gente reclama do futebol brasileiro, né? O Ucrânia. Tá vendo? A Ucrânia tá rolando um gramado assim, pô? Por que que no Brasil não pode rolar, né? Tá vendo? Olha isso, mano. Então, Federação Ucrânia de Futebol, por favor, né? Vamos fazer mais isso. Bom, galera, esse foi o Top 5 piores gramados. Esse vídeo aí dá pra fazer até mais algumas séries dele. Ah, que esse aí é louco. Tem gramado a rodo, zoado, mano. E você pode mandar comentário aqui pra gente falando qual gramado que você gosta. Aqueles mais compridos ou mais rasteirinho, mais raspadinho e tal. Ou mais molhado. Ou mais molhado. Mais molhado, sempre bom. Chega, galera. Top 5 piores gramados. Sigam a gente aqui no YouTube. Ativem as notificações. E é nóis, Mauro Betinho. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.